Se vai achar alguém pra fazer, se a gente não decola mais hoje... É o que faltava. Mas de outra forma, se demorou mais um dia... Não tem revisão, não tem revisão. Não tem revisão. Quatro. Quatro mandou deixar a gente. Então ele tá verificando lá o que vai ser feito. Se cancela, se acha alguém, o que que acontece. Queimam, queimam.